A temporada 2024 do Pau de Cebo da Princesa começou nesta segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Todo mundo reunido, assistindo a tradicional brincadeira que reúne todas as famílias que fomentam a economia. Os vendedores ambulantes estão sempre marcando presença e a equipe que está aqui apostos para poder tirar a bandeirinha lá de cima dessa brincadeira que, inclusive, é um patrimônio cultural e material do Rio Grande do Norte. Bateu 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, no mês de junho, o Pau de Cebo da Princesa começa a acontecer. Eu estou aqui hoje como agente de cultura da Fundação Zé Augusto e eu vou recitar a poesia, o mote é de Aldo Cardoso e a glória é de Jorge Henrique. Diz assim o poeta, a rádio vem convidar quando chega o fim do dia, na terra da poesia vamos todos festejar. Bandeirinha para tirar diante da multidão, dá início ao São João por ordem da baronesa, Pau de Cebo da Princesa em a sua tradição. Se junta o povo para ver, o sobe e desce no pau, a alegria no local, o Furduncio e Fuzuê, quem fizer por merecer, em bolsa a premiação, se fazendo campeão, com a força da destreza, Pau de Cebo da Princesa em a sua tradição. Saiu, nessa nossa primeira edição de 2024, o nosso Pau de Cebo da Princesa tirou, rapaz, concluiu. A você que está acompanhando a nossa programação, às cinco e meia da tarde, dez da segunda-feira, dia três. A gente conversa com ele, Carreta, é um nome de destaque, um nome que faz parte dessa programação do nosso Pau de Cebo da Princesa. Não sobe mais, mas a equipe está representando, né Carreta? É, mas eu vou subir, se Deus quiser. Vai subir? Se Deus quiser, esse ano não, mas outro ano, se Deus quiser, eu estou de dentro. Carreta, que para quem está acompanhando, passou por um processo de recuperação de saúde, cirurgia, então quer dizer que tem uma expectativa para subir em 2025? Se Deus quiser, se Deus me ajudar, a gente vai. E a equipe montada todas as tardes para poder manter, viver essa tradição? É, a gente não tem que deixar cair, né, tem que toda a vida estar em pé. Ô Carreta, são quantos anos envolvidos no Pau de Cebo? Faz 30, vai fazer 35. 35 anos? Eu, ué. E isso vem passando de geração para geração, né? Não, já tem, já tem, já tinha os netos, mas não quis, só está os meninos mesmo, os meus. A galera está junto aqui para poder fazer a festa continuar? É, se Deus quiser, a gente faz. É bonito. Como é que é a preparação, a expectativa de aguardar o ano inteiro para o Pau de Cebo acontecer? A gente fica só na expectativa, só de subir mesmo, só de ajeitar o material para a gente ir embora. Como experiente que você é, qual a orientação, qual a dica, a técnica para poder tirar a bandeirinha lá de cima? Só quando está lá perto, tem que dar o pinotinho para ir buscar. O mais difícil é embaixo, preparar embaixo ou cuidar da ponta? É lá em cima. É lá em cima, né? Esse aqui também participa, como é o seu nome? Disson. Como? Disson. Disson, participando do Pau de Cebo há quanto tempo? Quase 40 ou mais. Gosta de participar? Do Pau, gosto. Não tem essa de se melar de cebo, vai mesmo curtindo para valer, para tirar a premiação? Com catinho e tudo, tem que aguentar mesmo. A mulher reclama quando chega em casa? Dois dias sem namorar ou três. Dois dias sem namorar, então você faz um revezamento ou passa o mês todinho no cebo e só namora com o mês depois? Só namoro com o mês depois mesmo. Tem que terminar a temporada? Tem que terminar, senão não dá certo não, ela não quer não, é uma bicharrinha. Quando termina o Pau de Cebo da Princesa, tem que tirar o Pau de Cebo do local que foi colocado. Para isso, tem toda a nossa equipe preparada aqui para organizar. Nosso querido Zé, que participa desse Pau de Cebo, dessa dinâmica, dessa brincadeira há muitos anos, é o responsável por colocar e por tirar o pau, né? É, não é tão fácil não, isso aí é amanhecer todo doido amanhã. Ô Zé, tem que ter uma preparação nos braços aí nesses 30 dias de Pau de Cebo? É, tem que ter, se não for não vai não. Fica na expectativa o ano inteiro aí só para brincar nessa edição? É, fica só para a gente ter essa arrumação, sabe? É, não é dizer, eu vou tirar não, porque o pau, ele é grosso demais, mas o Cebo, o menino, eles tiram. Amor, amanhecer todo quebrado amanhã. Tem a preparação para poder colocar e depois tem todo o manejo para retirar, né? E deixar pronto para outro dia. Para retirar ainda é pior, porque dá um trabalho danado. Tem que ser três anos para tirar um bicho desse. É o menino aqui da raia desse rapaz aqui, que o Júnior botou e tem eu para... Tem que ter muito braço aqui para aguentar o rojão, né? E tem que aguentar seguro, porque se botar um pau desse raio aqui não vai não, ele é rei aqui. Ô Zé, e a gente sabe que você participa dessa brincadeira com muita dedicação, com muita alegria. Como é que é para você fazer parte dessa história durante todos esses anos, nessa brincadeira que é tão especial? O que você sente? É porque eu já estou acostumado, já vendo muitas longas, aí vem brincando, sabe? Já tentou subir? Não, eu não quero não, porque eu não aguento não. Você só prepara, sumir de jeito nenhum. Eu vou só preparar isso aqui. A gente conversa agora com Marquinhos, historiador, que é professor, que está sempre acompanhando essa movimentação do pau de sebo da princesa, sempre divulgando, compartilhando e, claro, sabe muito bem da importância dessa tradição para se manter viva na nossa cidade. Marquinhos, há quanto tempo você acompanha o pau de sebo da princesa? Há 20 anos eu acompanho essa brincadeira, que no mês de junho, durante suas tardes, leva entretenimento, diversão aos bairros da cidade e é muito importante preservar essa cultura que está presente em nosso São João. Marquinhos, a gente percebe que além de acompanhar, de compartilhar nas redes sociais, você é um defensor, é uma pessoa que sabe dessa importância de manter viva essa tradição. Como é que é passar essa informação sobre essa importância de geração para geração? Jefferson, é bom que ela seja divulgada, né, para que as futuras gerações possam conhecer, né, hoje, né, há 20 anos. A equipe do Carreta aqui, né, sempre esteve subindo, né, agora vocês podem ver, né, que a nova geração da família dele, né, seria bom se outras pessoas também arriscassem subir, né, para não ficar só numa família. Já tentou arriscar, já pensou em subir no pau-de-cebo? Não, eu não tenho competência para isso. Vou ficar aqui só na logística, ajudando os rapazes, filmando, tirando foto, divulgando. Essa é a minha competência. E você, sobe? Tem que ter habilidade. Não, nunca tentei, não. Porque tem que ter habilidade, né? Exatamente. Deixa para a carreta e companhia. Então, deixa para a galera. Essa é a festa do nosso pau-de-cebo da princesa, que todas as tardes anima a nossa cidade do Açú durante o mês do São João. A gente conversa agora com o Morgane, a contabilidade empresária e é aqui, na Rua 11 de agosto, que sempre a edição do pau-de-cebo começa, ou seja, e começa aqui na 11 sempre com chuva, né, Morgane? Seja bem-vinda. É, sempre com chuva, né? A gente vem já ao terceiro ano, né, aqui na 11 e sempre com chuva e é uma alegria, né? Onde tem chuva, tem muita alegria, né? E o pau-de-cebo esse ano foi um sucesso como todos os anos. A rádio está de parabéns, todos que organizam. E eu sempre digo que próximo ano sempre será o melhor e o ano que vem sempre será melhor e assim vamos. Começamos o nosso São João. O pontapé inicial foi aqui, na 11 de agosto. O incentivo do empresariado, a visão dessas pessoas que investem, que acreditam no pau-de-cebo também é fundamental para a sua realização. Você sempre teve essa visão e está sempre reservando o seu espaço quando a agenda é aberta, né? Com certeza. Eu já deixo de um ano para o outro, eu já digo logo, Júnior, o meu primeiro pau é o meu, viu? Porque na realidade a gente tem que incentivar, né? A cultura da nossa terra. E o pau-de-cebo é uma cultura da nossa terra, né? Há muitos anos, há muitos anos que a gente vem com essa cultura e para isso acontecer nós temos que ajudar. Temos que participar, né? Para poder isso acontecer, essa alegria, né? De todas as tardes. E a gente acompanha aqui nosso querido Júnior Lopes acompanhando todo esse momento nessa primeira edição. Júnior, já desceu, Júnior. Eita, foi rapidinho. Foi rapidinho, viu, Jefferson? E o JB. Enquanto a gente está aqui batendo aquele papo legal aqui com o Alto Cardoso, o Darlan foi lá em cima, pegou a bandeirinha aí, estreando aí a primeira, né? A primeira tirada do pau-de-cebo novo. Mas é isso aí, valendo aí 350, patrocínio de Morgana Contabilidade, 300 reais, mais 50 reais do professor Raimundo lá da universidade. E agradecer a essa turma bacana que compareceu nesse primeiro pau-de-cebo, o primeiro de 19, viu, gente? Até dia 28, 19 datas, até o dia 28, vamos fazer a brincadeira do pau-de-cebo visitando aí vários bairros da cidade, levando muita alegria. E é claro, toda tarde tem essa grana boa aí, sempre aumentando aí o valor, né? O total da premiação. E convidar você pra amanhã. Amanhã, pau-de-cebo da princesa lá na rua João 23. Lá em frente à residência do meu amigo Souza Júnior. Na quarta-feira, a equipe da rádio vai fazer a brincadeira lá no Cristóvão Dantas. Patrocínio lá do meu amigo Cristiano do Leite e lá do Carvalho do Supermercado. A brincadeira vai ser ao lado. Na quinta-feira, lá na rua João Rosado de França, em frente à residência e bar da nossa amiga Cidinha. Fechando a primeira semana de pau-de-cebo, lá na doutor Ernesto da Fonseca, em frente ao bar da nossa amiga Nina. Na quinta-feira, lá na doutor Ernesto da Fonseca, em frente ao bar da nossa amiga Cidinha. E aí